Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bora Pro Fogão e nesse vídeo nós vamos entrar aí na moda do Netflix, aqui nos joguinhos do Round 6. Nós vamos fazer a bolachinha em formato de círculo, triângulo, estrela ou guarda-chuva. No caso, nós vamos fazer uma com a estrelinha. Então, para você ficar sabendo como fazer essa bolachinha, fica ligado depois da vinheta. Fala pessoal, vou gravar aqui para vocês, então, para mostrar como fazer a bolachinha famosa aí do seriado Round 6. Bem simples, tá pessoal? Bota aqui um pouco de açúcar, pode ser na panela, na frigideira. Estou colocando aqui 3 colheres de chá, vou ligar o fogo, fogo baixo. E vou deixar esse açúcar derreter, eu já fiz com açúcar cristal, já fiz com açúcar refinado, dá certo qualquer um dos dois. Eu já vi inclusive fazendo com mascavo, mas aí eu já não aconselho tanto não. Vou deixar derreter, você vai acompanhando por aqui, assim que derreter, eu vou desligar o fogo e vou colocar uma colherinha de bicarbonato de sódio. E aí eu vou mexer bastante e assim que estiver no ponto, eu vou derramar aqui em cima do nosso papel alumínio, que é mais fácil de desgrudar. Então, vai acompanhando aí enquanto o açúcar aqui derrete, ó. Muito bem, ó. Agora que derreteu, eu vou desligar o fogo, vou colocar aqui a colherinha de bicarbonato e vou mexer, ó. O fogo está desligado, ó. Mexe bem. E agora essa parte tem que ser rápida, tá? Mistura bem. Porque tem que ser rápida. Se eu colocar no papel alumínio, ele vai começar a endurecer. Então, agora, ó. Vou colocar aqui. Muito bem. Agora eu vou vir com algo pesado. Vou amassar ele aqui, ó. Bem pesadinho. Amassei bem. Soltei. Aí eu vou pegar a minha forminha aqui de estrela. Aqui no centro. Tem que ser rápido, porque senão você não consegue mais fazer, tá? Se endurecer, já é. Coltei a forminha. Coltei a forminha. Muito bem. Tirei a forminha. E aqui está a nossa bolachinha. Agora é só esperar um pouquinho, que eu já vou desenformar e mostro para vocês como é que ficou. E aí, pessoal, gostaram? Aqui, ó. Bolachinha em mãos. Vou tentar tirar daqui a pouquinho aqui para ver se eu consigo tirar essa estrelinha. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Divulgue esse vídeo aqui para os seus amigos. E é isso, pessoal. Como sempre, bora pro fogão. Eu acho que eu vou gravar essa vez. Eu não vou experimentar. Vamos lá. Vamos lá.